Fala amor da minha pele e do meu cabelo, quer me detonar Nasci pra ser vagalume, brilho até no escuro, vou te desbancar Se você tem preconceito, vou te dar conselho, tem que me evitar Eu não tenho paciência com gente safada, eu mando se ferrar Eu mando se ferrar, eu mando se ferrar Se eu te incomodo, tem que me evitar Eu mando se ferrar, eu mando se ferrar Todo preconceito, eu jogo pra lá Fala amor da minha pele e do meu cabelo, quer me detonar Nasci pra ser vagalume, brilho até no escuro, vou te desbancar Se você tem preconceito, vou te dar conselho, tem que me evitar Eu não tenho paciência com gente safada, eu mando se ferrar Eu mando se ferrar, eu mando se ferrar Se eu te incomodo, tem que me evitar Eu mando se ferrar, eu mando se ferrar